Março de 2022, o avô da pequena Lorena, de dois anos, encontra a criança morta dentro de uma mala, enterrada numa cova rasa no terreno da casa dele. O crime foi em autazes, no interior do estado. Segundo a polícia, ela morreu espancada pelos tios. Eles foram presos em flagrante. No mesmo dia, outras duas mortes por maus-tratos. Crimes cada vez mais comuns no Amazonas. Em todo o ano passado, quase 7 mil crianças e adolescentes foram vítimas de algum tipo de violência. Uma redução se comparada a 2020. Naquele ano, quase 10 mil casos de maus-tratos foram registrados. Agora, em 2022, os dois primeiros meses já somam mais de mil casos. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do estado. Infelizmente, mais de 70% desses crimes são cometidos dentro do ambiente doméstico, intrafamiliar. E padrasto, geralmente, é bastante comum, considerando que os crimes sexuais são os mais recorrentes. Após a aprovação no Congresso, o projeto segue para sanção presidencial para virar lei. Assassinatos de crianças e adolescentes viram crimes hediondos. E a pena não poderá ser convertida em multa e cesta básica. Além disso, também prevê o aumento das punições dos crimes de injúria e difamação contra menores. A pena agora para o crime qualificado contra adolescentes e crianças menores de 14 anos passa a ser qualificada hediondo e ela salta aí de 12 para 30 anos. Ou seja, podemos ver aí uma agravante bem severa mesmo para quem pratica esse crime. E vale ressaltar ainda que ainda tem uma majorante, caso esse crime seja praticado por pai, mãe, tio, tia, irmão, irmã, tuto, curador, empregador, padrasto e madrasta também. Ou seja, a lei vem com o seu arrocho aí justamente mesmo para coibir esses crimes que vêm acontecendo. A pena para o homicídio tipificado como hediondo varia de 12 a 30 anos de prisão. Caso o crime seja cometido por algum membro da família ou qualquer pessoa que exerça autoridade sobre a criança, a pena aumenta dois terços. A pena é aumentada de um terço quando a vítima possui alguma doença ou deficiência. E também de dois terços, caso esse fato seja praticado por um ascendente, padrasto, madrasta, tios, alguém que convive com ela no seio familiar. A delegada Joyce Coelho alerta a população para os sinais que as vítimas apresentam. As pessoas reagem diferente, cada uma tem um modo de reagir. Então é importante que isso seja observado dentro de casa e até mesmo na escola. A escola também é uma grande aliada no sentido de identificar possíveis abusos. Seja até a agressão física mesmo, aparecendo com hematomas, né? Seja o estado psicológico de alunos que chegam chorando na escola. O projeto também estabelece que aquele que deixar de denunciar a prática de violência, de tratamento cruel ou degradante contra criança ou adolescente, está sujeito a pena de detenção de seis meses a três anos. Você pode denunciar através dos canais de denúncia, que é o Disque 100, que é a Ouvidoria Nacional. Você pode denunciar também aqui nos canais de Disque e Denúncia também regionais, que é o 0800-092-1407. Ou também você pode procurar o Conselho Tutelar mais perto da sua casa e pode ficar tranquilo, que não precisa se identificar. Obrigado. Obrigado.